Mukesh Hai e Gudia, um casal indiano, estavam retornando de suas orações semanais no Templo Kermai, na cidade de Madhya Pradesh. Sua rota passava pelo Parque Nacional de Pana, uma paisagem repleta de flora e fauna, incluindo o temido urso preguiça. Em um encontro infeliz, o casal se deparou com um desses animais. Mukesh tentou bravamente afugentá-lo, mas o urso respondeu com um ataque feroz e mortal. O animal massacrou o casal com tanta violência que a morte veio quase instantaneamente para ambos. A cena se tornou ainda mais aterradora, quando o urso começou a rasgar e devorar partes dos corpos do casal ainda pulsantes. Moradores locais, horrorizados com a cena, tentaram afugentar o urso, mas seus esforços foram em vão. Finalmente, uma equipe de resgate chegou, disparou tranquilizantes no urso e o capturou. As autoridades locais sugeriram que o urso poderia estar sofrendo de raiva, uma condição que pode alterar drasticamente o comportamento dos animais. Mais tarde, o urso morreu no zoológico, provavelmente em consequência dos sedativos utilizados.